Fama, neste sábado, sua tela vai ser palco de um espetáculo de talento. É a última eliminatória do Fama. As mais novas estrelas da música estão correndo atrás de um sonho e vão enfrentar um desafio decisivo, soltando a voz num grande show ao vivo. Daqui, da região sudeste, vão sair cinco selecionados pra entrar nessa nova disputa. E você vai conhecer ainda os outros participantes que vão ser escolhidos em várias regiões do Brasil e também vão encarar essa nova corrida pelo sucesso. No final do espetáculo, 14 participantes serão selecionados pra soltar a voz em busca da fama. Neste sábado, depois do Caldeirão do Hulk, Fama.